Entre sombras misteriosas Enrompendo a longe as estrelas Trovaremos nossas bolsas Para depois esquecê-las Se o meu sangue não me engana Com meu gancho na fantasia Há bem-nos de ir à Viana Ao meu amor de algum dia Ao meu amor de algum dia Há bem-nos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana Há bem-nos de ir à Viana Há bem-nos de ir à Viana Há bem-nos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana, não me engana a fantasia, a vemos de ir a viana, ao meu amor de algum dia, ao meu amor de algum dia, a vemos de ir a viana, se o meu sangue não me engana, a vemos de ir a viana. Cidad, os verdes cigarros, deixei-me com esta prensa, os pecados têm 20 anos, os demorços têm 80 anos, se o meu sangue não me engana, com a cana a fantasia, a vemos de ir a viana, ao meu amor de algum dia, a vemos de ir a viana, se o meu sangue não me engana, a vemos de ir a viana. Música Música